Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Leipo, você está no LPM Play e se liga só Começando mais um vídeo de Brainstars, comprando com vocês a mega oferta da loja Vamos jogar duas partidas aqui primeiro, vamos jogar com o Marley mesmo Vamos ver o que acontece, aumenta o volume aqui Vamos ver comprar aquela oferta lá, tomara que venha alguma coisa boa Nossa, o cara já tem um personagem ali, se não me engano, acho que é épico Esse personagem desse cara aí Ah, mudou o bagulete ali pelo menos, olha Olha lá, mudou geral Caraca, já morreu Nossa, os caras tem uns personagens bons Já estou com o especial ativado Taca fogo, taca fogo Vou guardar o especial aqui, nossa, é muito OP esse cara aí Ih, os outros caras estão parados lá, será? Olha aí, filha da... Oxi, os caras acham que estão parados lá Estão parados esses botes? Estão parados eu acho os caras Cadê os caras? Olha o cara deu a volta para o outro lado Eita ferro, aí cagou Olha que lixo humano Caraca, pega, 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 pô Nossa, agora vou tomar mal dano Toma fogo então, seu lixo, vem seguir eu aqui Os caras estão escondidos, meu Olha o trouxa, em vez de ir pra lá, meu Mata esse cara aí, ó Oito geminhas, hein, meu Os caras escondidos, eu pensei que os caras tinham até quitado Tem alguém aqui, ó Olha os burros morrendo, olha de besteira Já tem um trouxa aqui, os caras estão escondidos pra caramba nessas gramas, meu Maluco, meu, aê, caramba Nossa, esse personagem desse cara aqui é OP demais também Ah, o cara aqui, meu, escondido, olha que lixo Toma fogo também aí, ó, seu lixo Aê, caramba, já ganhamos, meu Vou pôr um pouquinho, pelo menos os troféus ainda, né Nossa, aí o personagem do cara Mais seis troféus, ficha estrela ganhei Mais fichas também Deve estar em algum lugar, fazendo algo O Jimmy falando aí, não, não vou avaliar nada, não Nossa, ganhou coisa pra caramba Dá pra coletar até um negócio aí, ó E escolher um braço pra receber pontos de poder Deixa eu ver, vai ser o bardo ou vai ser a menina, será Aí é fogo, meu Deixa eu ver Esse é o bardo mesmo Vai dar pra poupar ele pro level 4 já, pelo menos Depois a gente vai liberar outro ferinha ali Abrir esse baluzinho aqui, né Esse bardo vai dar pra poupar pra caramba, meu Fazer mais um pigrid aqui também nele Nossa, aí é o personagem que o cara atira, meu Taro é místico, meu Nossa Que cara ele era gemado, meu Fazer o pigrid aqui, meu 75 moedas, começa a ficar caro já fazer o pigrid, meu Nossa, o próximo level 5 é 140, meu Começa a ficar meio caro já os negócios pra fazer o pigrid nas moedas, meu O level 4 ali já é 70, porra Bom que eu só levei o nome do cara, Rick Grimes, tá sabendo legal, hein, mano E os caras percam, os caras vêm escondindo aí nesses trouxa Olha lá, os caras só ficam escondidos agora Vai morrer, vai morrer Olha lá, morreu, cara O lance do Natal, meu Várias gemas ali farmando ali, os caras nem pra pegar, meu O cara vai morrer lá, hein Ai, lagou Nossa, os caras morreram ainda ali, mano Morgou 5 gemas agora, meu Só eu tô com 3 Olha o cara morrendo, ó O cara tá com bard também, meu Olha o cara morrendo lá, vai morrer o cara, ó Sai, Chokes Ah, se o cara vir, eu tenho que soltar o especial em você, então, filhos Ferra aí, então Eita, ferro, tá com fogo aqui também o outro cara, meu Só falta outro cara morrer ali, assim que os gemas que ele perde, meu Isso, vai morrer, vai morrer, vai Vai morrer, se aquele cara morrer, cagou Errou Vai morrer, vai Só jogar um fogo aqui pra dar suporte agora Só jogar um fogaréu, meu Olha o cara escondido aqui, mano Os cachorrinhos piruleta, meu Aê, caramba Já vamos comprar a oferta aí agora, galera Vamos comprar a oferta da loja aí, meu Vai fazer o vídeo aqui dos cachorros piruleta Vamos comprar aqui e avaliar o Grand Stars, meu Vamos comprar aqui a oferta na loja, galera Vamos ver Vamos ver E ainda vai ganhar na internet, meu Vamos ver o que é que vem Nossa, 175 moedas, 4 itens, hein, meu Barre de 38, aí, ó Nossa, daqui a pouco é level 5, meu O coach mais 41 A Shelly mais 50, meu Ó, e ainda um ba... Nossa, o molequinho da dança lá, meu Um pouco ainda eu ganhei, meu E tem mais um bônus, 15 gemas ainda, caraca, meu Agora eu tô gemado, hein, olha Ganhei logo um novo personagem, meu Tem um pacote do fim do ano aí também, sério, louco Cadê a oferta que eu ganhei, meu Só vou usar ele agora, meu É o pouco curador, meu O ataque dele é bom, pelo menos, né Dá o maior ataque em área da preuda, meu Depois eu vejo as notícias, né Essa oferta aqui não é nem cara, hein 109 gemas, meu Só pra um mesquinho, meu Essa mulherzinha aqui, ó Essa telagoa ali A Penny 119 gemas Pelo menos foi bom, né Com a pessoa que a gente ganhou um novo personagem aí, né A gente tá com 6 personagens agora O Barry tá rumo ao level 5, pelo menos, né O fogo que é 140 moedas A gente tá quase upando pra... A sétima classe ali, meu Falta só o quê? 5 troféus só, óbvio, 75 dos 80 Ó quantas gemas eu tenho 118, meu Caraca, eu tô meio que gemado aqui, meu Ó a oferta ali da loja 170, né 20 pau Pontos e poder com o quebrador Isso aí nem compensa 19 gemas pra dar 70, meu As ofertas aqui Vou comprar essa coisinha aqui só, né Só porque vem 5 de produto e tá barato, né Ó, falta só uma e a gente já vai aumentar a Nita já A Nita ativar pra level 4 também, né O fogo que é com 75, mano A gente vai gastar pra gente parar pro level 4 Então é isso aí, galera Deixa o likezinho e se inscreve no canal, hein Então, valeu e... Falou! Falou!